E fala galera ligada no Tona Nerd, Derf falando, e hoje iniciaremos nossa jornada através dos mundos de A Lenda do Herói. Bom, A Lenda do Herói é um jogo que homenageia vários clássicos das eras 8 e 16-bits, tais como The Legend of Zelda, Wonderboy na Monsterland e diversos outros. E ao mesmo tempo, ele tira sarro dos diversos clichês encontrados no mundo dos games. Um dos diferenciais do projeto é sua trilha sonora dinâmica e bem-humorada, composta e interpretada pelos Castro Brothers, que narra os feitos do jogador e responde a seus comandos, tornando-se um elemento-chave para a progressão da história. Tudo isso será complementado com puzzles, itens especiais, batalhas épicas e tudo que um bom jogo de videogame precisa ter. Então, vamos iniciar nossa jornada? Então vem comigo e quem tá comigo tá na Nerd. E aí, você tá aí? Eu sei que você pode me ouvir. Eu tô presa. Você precisa me ajudar. O tempo corre. Eu posso. Você é a única pessoa que... Pode me ouvir. E aprisionou-me. É um estrela. Esse espírito marido. Esse demônio. Só um verdadeiro é só de derrotar. Será possível? Eu acredito. Mas é preciso tomar cuidado. Mas é preciso tomar cuidado. Mas você é a minha única esperança. Você pode acabar com esse mal. Ei, o que foi isso? Ainda bem que eu sempre durmo de armadura. Pois agora já estou pronto para a minha aventura. Ainda bem que eu sempre durmo de armadura. Ainda bem que eu sempre durmo de armadura. Eu vou me apresentar. Sou herói desta canção. E a princesa vou resgatar. Do terrível vilão. Para encontrar o castelo. Eu já tenho a receita. Eu sei que numa missão. Preciso sempre seguir à direita. O céu está azul. E o clima está a menos. Eu vou seguir em frente. Desbravar este terreno. Para chegar à vitória. Eu me entrego por inteiro. Posso ficar dias sem comer. Nem ir ao banheiro. Não preciso ter medo. Pois não importa a altura. Eu posso pular o quanto quiser. Que não tenho nenhuma fratura. Devo pular agora. Com toda precisão. Mas cometi um deslize. Essa não foi minha intenção. Que caminho tranquilo. Quase não há perigo. Mas só porque falei à frente. Vejo um inimigo. Algo a que me incomoda. Eu fico abismado. É uma afronta. A natureza. O chão ser todo quadrado. 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 É algo com quem me preocupo. Ainda mais se combinarem de me atacar em grupo. As serpentes me atacam. Isso me deixa confuso. Se bem que elas vivem aqui. E eu aqui sou um intruso. Eu estou delirando. Isso é uma nota musical. Vou guardá-la comigo. É meio estranho. Mas é legal. Eu queria saber. O que é que tem depois da grade. Mas não dá pra passar. Quem sabe volto aqui mais tarde. Vejo à frente uma estátua. Parece ser armadilha. Querei que usar meu escudo. Se quiser seguir minha trilha. Ela sobrou uma flecha. Só pode ser petiçaria. Até onde sei. As copras não estudaram engenharia. Depois de tantas serpentes. Eu já não tenho certeza. Se minha missão é matá-las. Ou se é encontrar a princesa. Minha missão é difícil. Mas vencerei no final. Pois bebo da fonte do velho que encheu. Bem sobrefugia o mal. Sou um bravo guerreiro. Mas por mais que eu tente. Eu sempre me machuco. Quando encosto em uma serpente. É preciso coragem. Para seguir nesta aventura. Por isso não troco de roupa. E sempre visto minha armadura. Oh, nobre homem. Você pode me ajudar. Preciso encontrar o castelo. E a princesa resgatar. Sua voz é estranha. Ela não faz sentido. Mas de alguma forma te entendo. E você entende o que eu digo. O papo até que está bom. Você parece um cara legal. Mas estou meio ocupado. Tenho que combater o mal. Algo mais adiante. Rouba minha atenção. Eis que vejo flutuando um pedaço de chão. Será que estou perdendo a sanidade? Ou isto desafia as leis da gravidade? Sempre que encontro uma árvore. E acho estranho demais. Elas repetem um padrão. Parece que todas são iguais. Como se não bastasse. Vejo que está mais além. Outra plataforma que voa. Mas esta se move também. Sinto-me invencível. Sinto-me predestinado. Enquanto eu tiver confiança. Eu sei que não serei derrotado. Sei que ainda falta muito. O cansaço é normal. Mas nada irá me impedir de batalhar contra o mal. Mesmo com as dificuldades. A chama estará sempre acesa. Não irei perder o meu foco. Vou salvar a princesa. Esse chão voando toda hora me intriga. E esse abismo até me dá um frio na barriga. Eu detesto conflitos. Minhas veias pulsam bondade. Mas esses inimigos me fazem agir com brutalidade. Não. Se dobra procura, sigo notas achando Lá e cá de sol a sol, estou me familiarizando Sobre a plataforma, tem muito cuidado, me movo Se der um passo em falso, terei que fazer o caminho de novo Outra vez essas flechas, maldita estátua de cobra Pra passar desta armadilha, minha atenção se redobra E sempre à direita, é quase como um vício Por isso vou pular, mesmo sem ver se é um precipício E sempre à direita, é quase como um vício E sempre à direita, é quase como um vício